Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, o motivo desse meu vídeo é mostrar pra vocês uma das ferramentas que eu tenho utilizado bastante, essa ferramenta na verdade mudou a forma com que eu gerencie, como eu trabalho com o SQL Server, então nada melhor do que como portador desse conhecimento passar isso pra vocês. Bem, antes de não entrar em detalhes o que seria o DBA Tools, eu queria muito mostrar pra vocês a importância do que a gente chama de automação, então hoje nós estamos vivendo uma nova era na informática, onde alguns termos são muito utilizados hoje e assim é importante com que nós olhemos pra frente, pro futuro, porque é assim que nós iremos entender como as nossas posições irão mudar, assim como DBAs. O que a gente consegue ver é que várias iniciativas, essa como várias as outras e eu vou estar aqui no canal mostrando pra vocês diversas ferramentas de automação e como a vida de vocês podem ser melhor, tá? Mas parando pra olhar hoje no aspecto geral pessoal, quais são as grandes palavras, quais são as grandes trends que nós temos hoje em dia, tá? Ao período de 5 anos. Então se a gente parar pra olhar, hoje nós dividimos geralmente a nossa role, a nossa posição de DBA e muito mais como um todo de de... da informática, da tecnologia, como esses três, esses três cards gigantescos, que são Cloud Computing, que é a computação em... na Cloud, nós dividimos em automação, ou seja, a facilidade e a forma com que você automatiza processos que antigamente não eram automáticos ou existiam dificuldades pra que isso acontecesse, e Big Data, né? Big Data, que vem desde aí de... Há cinco anos atrás, crescendo e ainda continua numa linha, numa linha de crescimento muito, muito, muito boa. Então teoricamente, pessoal, nós estamos muito... a gente vai acabar estando muito, muito, muito envolvidos nesses três termos, assim, que é Cloud, automação e Big Data. E pra parar pra olhar aqui, se a gente olhar o trending topics de Big Data, na verdade de automação, você vai ver que ele acaba sendo mais utilizado no período de toda a trendline, né? Isso por quê? Porque na verdade, o trabalho, o nosso trabalho manual, a tendência é que deixe de existir em qualquer tipo de indústria, certo? Então, pra trazer essa noção pra vocês do como é importante ter automação e como isso é importante no dia a dia de vocês, eu apresento pra vocês essa ferramenta maravilhosa chamada DBA Tools. O que é o DBA Tools? O DBA Tools, na verdade, é um conjunto de PowerShell Commandlets que foram implementados pela comunidade, tá? Principalmente pela lead chamada Chrissy Lemaire, ela é uma DBA de PowerShell e de Cloud Data Center Management, tá? Ela começou esse projeto. A ideia é, cara, ela... eu tive o prazer de conversar com ela em Portugal no ano passado, então... Basicamente, o trabalho dela envolvia muita migração, muita coisa de administração e pra você diminuir esse effort nada mais do que criar um conjunto de comandos pra ajudar. Só que isso acabou ficando muito grande e aí a ideia é do DBA Tools. Então, na verdade, é a brincadeira do PowerShell com SQL Server pra realizar migrações, melhores práticas de implementação, de uma forma rápida, segura e o melhor, de graça. Então, o que você consegue fazer aqui, na verdade? Então, você tem uma solução com diversos componentes pra te ajudar, ela é totalmente granular e automatizada. Então, se a gente dá uma olhada aqui no card de features ou de recursos habilitados, engraçado, quando eu comecei a me envolver com o projeto, Existe exatamente a aba de Migration Commons, que já caia muito bem pra fazer migrações de banco de dados e de instâncias, enfim, e gerenciais, que ele serve, já ajudava bastante. Mas, com o time agora muito maior e ativo na comunidade, você tem as duas novas abas de Best Practice Commons e General Administration Commons, tá? Então, aqui, pessoal, ela foi dividida em três grandes cores, que é a parte de Migration Commons, que basicamente, pessoal, somente com um clique aqui, com uma linha de PowerShell, você consegue, de fato, você consegue migrar aqui, por exemplo, uma instância de um lado pro outro. Então, você pode, por exemplo, começar um Start SQL Migration, dizendo qual é a fonte, ou seja, qual é a sua instância de fonte, qual é a sua instância de destino e qual método que você vai usar. Backup e Restore utilizando o Network Share. E pronto, é isso aí. Vocês vão dar uma olhada aqui, depois entrem aqui pra dar uma olhada. O vídeo mostra em quanto tempo isso é feito, ele imputa os scripts e, cara, é maravilhoso porque funciona. Já foi feito por muito mais que 200, 300, 400 pessoas ativamente na comunidade. Eu uso, eu não vou falar todos os dias, mas muito frequentemente eu uso isso. Então, eu recomendo demais vocês começarem a brincar com eles, tá? E não somente os comandos de migração, pra você migrar totalmente a sua instância, ou somente copiar banco de dados, mas a parte que a gente brinca também, às vezes tem muitos problemas, é sincronismo de credencial, de login, você consegue fazer isso, gerenciamento, cópia do catálogo de SSS, cópia de job, de schedule, você consegue fazer somente com linhas de comando de PowerShell e é excelente. Tem esse cara chamado também teste SQL Migration Constraints, ele checa se tem algum problema, quando você tentar migrar de um lado pro outro. Então, ele é excelente, tá? Além disso, você pode trabalhar com os comandos de melhores práticas, tá? Cara, e aí a gente tem vários. Cetar MaxDop, já baseado no cálculo de MaxDop, allocation, ver se o último backup foi válido ou não, o PowerPlan, se realmente está citado como high performance ou não, configuração de tempo IB, shrink, e a gente vai para os comandos de administração geral, pra achar um banco de dados, achar backup de banco de dados, testar latência de rede, checar SPN, checar memória, espaço de disco, e tem uma nova que foi lançada recentemente, você também pode ver as informações de Availability Group, uma muito interessante, que é você, teoricamente, você pode buscar qualquer termo, é um free text ali dentro da sua instância, você pode procurar o nome que você quiser, ele vai te trazer tudo relacionado àquele nome, super rápido, em várias instâncias ao mesmo tempo, você pode instalar e gerenciar o SPRUISACTIVE, no próprio PowerShell Commandlet e usar isso, e depois a ideia é que eu passe, não por todos, porque são muitos comandos, mas pelo menos os mais principais que eu gosto, divididos por comandos dentro do canal, tá? E tem os útiles também, conectar, testar a conexão de SQL, invocar comando, escrever, optar, ver uptime de SQL com general commands, e o time continua crescendo e colaborando, tá? Bem, acho que a pergunta é, como eu faço o download disso? É simples e fácil, tá? Como eu faço é, você tem os requisitos do SMO SQL, tá? Mas, teoricamente, você tem três métodos, o método onde você instala, por exemplo, no Windows 10, que você pode instalar pelo module, então, simplesmente, difícil desse jeito, instalar o module DBA Tools, tá? Se você não for administrador e quiser habilitar somente na sua conta, você pode chamar um scope current user, ele vai instalar no seu usuário, tá? E, basicamente, nada mais é, pessoal, do que um conjunto de PowerShell comandlets que você vai usar para fazer a migração, tá? Se você estiver utilizando Windows 7, Windows 8, ou outros tipos de sistema, geralmente, a gente usa o invoke, tá? Onde eu vou invocar na galeria e instalar o meu DBA Tools. Ou, se eu não tiver acesso à internet, o que eu posso fazer é, e eu acho esse método bem legal para alguns servidores que não possuem internet, é fazer o download e, realmente, extrair, expandir isso dentro do servidor. Você pode usar, tá? Então, você pode fazer o download e fazer a importação manual do comando. Bem, e aí, você vai ter uma lista de comandos disponíveis para brincar e para entender melhor. Outra coisa interessante a entender é que, quando a gente fala de colaboração, e hoje é um grande item aí da agenda, além de, falando, se você for no GitHub e ver diversos projetos, você também pode colaborar com a equipe, tá? Então, você pode aqui assinar o SQL Server Community Slack. Você pode entrar no Slack. Existe um canal chamado DBA Tools lá dentro, que a Chris gerencia a equipe. Então, sinta-se à vontade de entrar, contribuir. Tem várias pessoas ativas hoje trabalhando para melhorar o processo para que isso se torne cada vez mais utilizável. Além disso, existem pessoas da Microsoft usando o Trello Board para poder votar e daí começar a implementar. Existem várias, várias e várias novos comandlets e novos comandos entrando aí, tentando fazer com que isso seja o mais rápido possível, diversos tipos. Então, pessoal, eu recomendo demais que vocês olhem isso, aprendam e deixem seus comentários aqui no vídeo o que vocês acharam, se tiver alguma dificuldade. Bem, vocês já têm praticamente toda a trilha, desde a utilização, download e contato com o time. Então, se vocês quiserem, se vocês tiverem qualquer dúvida, acho que não vai ser difícil contatar a equipe ou conseguir feedback, ou enfim, você vai ter essa resposta. E, no mais, é isso. Os próximos posts sobre esse assunto é a ideia que eu consiga entrar um pouco mais no Command Index e consiga mostrar para vocês como eu trabalho, por exemplo, quando eu estou fazendo migração ou quando eu estou utilizando, por exemplo, melhores práticas. Ou seja, após uma instalação de SQL Server, quais são os comandos que eu uso geralmente para verificar ou para gerenciar e por aí vai. Então, a ideia é que eu mostre para vocês um conjunto de templates que pode ser criado para poder facilitar o gerenciamento e a administração da SQL Server. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, me avisem, utilizem, deixem isso bastante na cabeça sobre a importância da automação hoje. Hoje é o grande futuro, posso dizer, por experiência própria, que hoje é o nosso grande futuro na nossa role é se reinventar, é ter skills de cloud, skills de big data, skills de automação isso está muito forte e a trendline que isso seja crescente e contínua, porque o trabalho braçal, em algum momento ele tem que deixar de existir e a gente tem que trocar ele para um outro conjunto de skill sets. Então, prestem bastante atenção. Projetos assim que envolvem automação são super bem-vindos. Em vez de eu sofrer em fazer migrações dolorosas, ver diversos constraints, tentar diversas opções, eu tenho aqui tudo num lugar onde eu posso desenvolver e fazer com que a minha migração seja muito mais fácil e transparente para o cliente. E no final do dia é isso que importa. Então, hoje o módulo conta com mais de 150, o DBA Tools conta com mais de 150 módulos, ou seja, muito grande. Dá para fazer muita coisa e dentro da line de produção deles, existe também possibilidade para eles trabalharem com reporting services e análise services também. Então, se a gente dá uma olhada aqui nesse momento, a gente só tem SQL Server Engine Core mesmo, porém, a ideia é que isso seja feito para análise services e reporting services e posteriormente integration services. é isso pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida me pingem e no mais, muito obrigado para vocês estarem aí. Assinem o canal, a ideia é que eu passe, como eu tinha prometido anteriormente, demorei um pouquinho mais para publicar esse vídeo, mas a ideia é que isso seja um pouco mais constante. Eu vou tentar gravar pelo menos a cada uma semana, duas semanas um vídeo para vocês. Até mais e usem, usem, usem e abuse do DBA Tools. até mais.